Vamos fazer alguns problemas. Temos o perímetro de cada um dos triângulos exteriores, que é 30. Então, por exemplo, se calcularmos a soma dos comprimentos deste lado, deste lado e daquele lado, obtemos 30. Isso é verdade para todos estes triângulos exteriores, estes 5 triângulos exteriores. Depois dizem-nos que o perímetro de F, G, H e J, o perímetro deste pentágono aqui, é 50. Se somarmos os comprimentos deste lado, daquele lado, daquele lado, daquele lado mais daquele, obtemos 50. Perguntam-nos, qual o perímetro da estrela? O perímetro da estrela é, na verdade, o exterior, se tirarmos as bases de cada um destes triângulos. Vamos fazer isto noutra cor. O perímetro da estrela, vamos fazer a laranja, vai ser este mais este mais este mais este mais aquele. Perceberam? Este mais este mais este mais este mais este mais este mais aquele. O perímetro da estrela vai ser igual ao perímetro dos 5 triângulos. É igual ao perímetro dos 5 triângulos exteriores. São 5 triângulos, menos as suas bases. Se tirarmos o perímetro de todos estes triângulos e somarmos, todas estas partes não deveriam ser parte do perímetro da estrela. Esta parte aqui, esta, esta, esta e esta. Estas partes não fazem parte do perímetro da estrela. Então, deve ser o perímetro dos 5 triângulos, menos o perímetro das suas bases, das suas 5 bases. Qual o perímetro de 5 triângulos? Bem, o perímetro de cada um deles é 30. O perímetro de 5 deles vai ser 5 vezes 30, que é 150. Agora, queremos subtrair o perímetro das suas 5 bases. Se somarmos o comprimento das 5 bases, teremos o perímetro exato deste pentágono interior aqui. Mas este pentágono interior tem um perímetro de 50, que é a soma das 5 bases. Este aqui é 50. Portanto, o perímetro da estrela vai ser 150 menos 50, ou seja, 100. Só precisamos deixar o perímetro de todos os triângulos, subtrair todas as bases, que era o perímetro do pentágono interior, e terminamos. Vamos fazer o problema seguinte. Qual a área deste quadrilátero que tem 4 lados? A, B, C, D. Ainda não nos tínhamos deparado com uma figura assim. Do lado direito, parece que temos um retângulo. E do lado esquerdo, parece um triângulo. Na verdade, é um trapezoide. Da mesma forma como calculámos a área dos diversos triângulos, vamos dividir o trapezoide em partes para tentarmos reconhecer algumas figuras. A coisa mais óbvia a fazer é começar no ponto A e deixar cair uma pedra, como se estivéssemos a medir a altura. Este ângulo aqui é de 90 graus. E este ponto podemos denominá-lo de ponto E. O que é interessante aqui é que, ao dividirmos o trapezoide, reconhecemos um retângulo e um triângulo retângulo. Mas como é que calculamos? Como é que calculamos esta área? Bem, temos este lado e este lado. Por isso, é fácil calcularmos a área deste retângulo. Mas como é que calculamos a área deste triângulo? Bem, se este lado é 6, então este lado é C também vai ser 6. Reparem que temos aqui um ângulo reto. Temos um retângulo e lados opostos de um retângulo têm comprimentos iguais. Assim, se AB é igual a 6, então EC também é igual a 6. EC é igual a 6. Se EC é igual a 6, então isso diz-nos que DE é igual a 3. DE é 3. Esta distância aqui vai ser 3. Sabemos que, se este for 6, este tem de ser algo que somamos a 6 para chegar a 9. 9 é o comprimento da base, toda esta figura aqui. 9 é esta distância. Portanto, 9 menos 6 dá 3. Agora temos toda a informação de que precisamos para calcular a área. A área desta parte, deste retângulo, vai ser 6 vezes 7. Isso é igual a 42. Mais a área deste triângulo aqui. Mais a área deste triângulo aqui. A área deste triângulo é metade da base vezes a altura. Então, somamos metade da base, que é 3. E a altura do triângulo é 7. Porque temos aqui um retângulo e, no retângulo, os lados opostos têm comprimentos iguais. Assim, se este lado mete 7, este também vai medir 7. Então, ficamos com 1 meio vezes 3 vezes 7. Vejamos. 3 vezes 7 é 21. 21 a dividir por 2 é 10,5. Portanto, o resultado vai ser igual a 52,5. 52,5 é a área de toda a figura. Vamos fazer mais um exercício. Temos aqui uma figura com uma forma bem bizarra. E temos de calcular o seu perímetro. Primeiro, o exercício parece-nos complicado, pois só nos deram os comprimentos deste lado e daquele. Ah, e também nos deram o comprimento deste lado aqui. O que tenho de fazer primeiro? Não coloquei aqui todas as informações, pois o diagrama ficaria muito cheio de informação. Todos os ângulos neste diagrama são ângulos retos. Por isso, podíamos desenhar um ângulo reto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, mas, como podem ver, baralhavam poucas coisas. Como é que calculamos o perímetro se não sabemos estas pequenas distâncias? Se não sabemos estas pequenas distâncias aqui? O segredo é mudar os lados, pois o que nos interessa é a soma dos lados. Então, o que vamos fazer é mudar os lados. Vamos mudar este lado para aqui. Depois este aqui, este comprimento aqui, vai para ali. Depois, vamos usar cores diferentes. Este lado aqui, vou mudar para aqui. Por fim, este lado passará para aqui. Acho que já percebem o que é que eu estou a fazer. Agora, todos estes lados juntos vão ser o mesmo que este aqui. Mesmo sabendo que não é um retângulo, vamos conseguir calcular o seu perímetro. Vamos ter de pensar nestes dois aqui. Vamos pensar nestes lados todos que estamos a mudar. Então, este lado pode ser mudado da direita para aqui. Vamos tornar isto mais claro. O lado laranja passa para o fim. Agora, este lado branco pode passar aqui para a direita. Depois, este lado verde passa para aqui. E depois, também podemos mudar este. Na verdade, não vamos mudar já o lado verde. Vamos deixá-lo aqui para já. Ainda não fizemos nada. Vamos só desimpedir isto. Ainda não fizemos nada com isto. E ainda não os mudei de sítio. Vou tirar este lado aqui e mudá-lo. Vou tirar isto tudo e mudá-lo para aqui. Portanto, antes de contar estas duas partes aqui, e sabemos que cada um deles tem o comprimento 2, são todos ângulos de 90 graus. Portanto, este tem comprimento 2 e este também. Antes de contar estas duas partes, mudei tudo o resto de forma a formar um retângulo. Ao contar tudo, ficamos com 7 mais 6. Vejamos, 7 mais 6. E tudo isto junto vai ser 7 mais 7. E todos estes aqui juntos vão ser 6 mais 6. Por fim, tenho este 2 aqui que ainda não contámos. Este 2 mais este 2. E temos o nosso perímetro. O que é que isto dá? 7 mais 6 dá 13. mais 7 é 20. Mais 6 é 26. Mais 4 é igual a 30. E terminamos.